Enquanto eles estão olhando o macro, eles estão olhando economias, países, a gente está olhando empresas. Só que o raciocínio, o modo de olhar é muito parecido. A gente diria hoje que é um dos times de excelência no Brasil em renda variável. Todo mundo focado no seu negócio para o todo crescer. A Ibiúna eu conheço há mais de 10 anos, até por ser cliente relevante dentro do mercado. Então, quando eu ainda estava no Credit Suisse, eu já atendia a Ibiúna como um dos principais clientes. Reputacionalmente, eu já a conhecia como uma asset, uma gestora que está há muito tempo no mercado, com um track record super forte, com pessoas super qualificadas. É um time extremamente técnico, muito bem formado e com uma bagagem muito grande. Isso ajuda bastante no mercado. E aqui você tem esses dois lados, do lado mais técnico com o lado mais da experiência, da vivência de mercado. O que a gente tem que ter é essa consistência, essa visão de médio e longo prazo, de que é um processo e que isso vai se acumulando. E a gente tem que estar pronto e, na verdade, mirar, ter como objetivo esse processo de longo prazo. Você precisa trabalhar com pessoas que você admira. Acho que isso é super importante. Então, pessoas e processos, eu acho que é o que definem a casa como uma das mais bem-sucedidas ou mais reconhecidas aí do mercado. É um ambiente excelente de se trabalhar. São pessoas extremamente competentes. Então, a gente está cercado de gente muito, muito boa. É diferente aqui. Realmente é muito robusto. O negócio é impressionante. É uma empresa que vai buscar sempre ter retornos positivos nos produtos. Pode ficar tranquilo que a gente tem todos os incentivos do mundo para fazer o melhor trabalho possível para vocês. As discussões que a gente tem, do ponto de vista de tomada de decisão, são profundas, são fundamentadas, sempre visando o melhor para os produtos. Legenda Adriana Zanotto